Meu Deus, Gabriolati, tá atrasado, mano. Escola dos Piões, a série. Parte 3. Aulas de arte. Aulas de greveira. Caraca, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tá atrasado. Eu não quero ter nenhuma matéria dessa aula. É muito legal essas matérias, mano. Verdade. 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 Caraca. Camano. Chegamos. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. A gente vai... Não, desculpa, pessoal. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, caraca. Ai, que isso? Que isso? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah, pronto. Onde vocês estavam, que eu não vim se estornando. Aqui, aqui, aqui. É, quer ver? Nossa, mas... Nossa, quebrou a mesa. Mas... Não tem problema. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Eu concerto a mesa, porque... Todo mundo. Eu acho que vocês são os ótimos espiões. Mas... Parabéns. Parabéns pra todos vocês. Vocês são ótimos espiões. no... Esse mundo. Então... Então é isso. Vocês são os melhores espiões do mundo. Nossa... Ai, são os melhores espiões do mundo. Sim. São os melhores espiões do mundo. Ok, deixa eu colocar a mesa de volta Ok, vou colocar a mesa de volta Não, acho que... Não, faltou minha cadeira, né? Cuidado, deixa eu colocar a sua cadeira aí Tá, deixa eu colocar a minha cadeira Vai lá, vai lá Pronto Eita, pronto Tá, agora sim Sim Tá, ok Agora vocês vão ter que fazer só porque O que? Ó, vou fazer aula de arte Como tu falei? Ah, entendi, entendi, entendi Tinha que fazer aula de arte É Você vai ter que fazer aula de arte Ok, né? Vamos fazer aula de arte, né? E eu vou esperar vocês fazem aula de arte Agora, hein? Porque daqui a pouco, ó Daqui a pouco o relógio vai tocar Ok Vamos fazer aula de arte aí, caraca Bora 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 Deixa eu fazer Tá todo mundo fazendo aula de arte Deixa eu ver Bora, 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 bora Uma hora depois Pronto, vocês já fizeram todos os desenhos? Uhum Primeiro vamos começar com esse Nossa, que é Você conseguiu fazer um desenho? O que é isso? Esse é um desenho da nossa cachorra Da nossa família Gameplay Nossa, gostei, hein? Agora é do Gabriel O Gabriel que você fez Eu fiz Eu fazendo Experiências malucas Nossa, Gabriel Você faz experiências malucas? É, ele faz experiências malucas É, faz Agora é do Gabriel Eu fiz Um perfume meu Nossa Fiz perfume, hein? É E o que que está aqui, Root.br? Esse daí é meu site gameplay Nossa E aqui é o É o do Authentic Authentic Eu fiz um Creeper Tentando me destruir E o que que está aqui? Oi, Mike Esse daqui é o meu desenho Olha as bolas Ah, tá Então O desenho de todos os alunos Estão completos Agora Podem Vem embora Ai, ai Ai Ai